Gente, uma embalagem bonita vale mais do que mil palavras, não é mesmo? Ela cria uma expectativa e empolgação, tornando o momento ainda mais especial. Para falar mais sobre esse momento, eu convidei a empresária e publicitária Letícia Hellen, que vai nos explicar o que é um unboxing. Seja bem-vinda, menina! Vem pra cá! Bom dia! Bom dia, Cleide! Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Como é que é o nome mesmo? É unboxing. Unboxing. Isso. Que significa o quê? É um termo que é inglês, mas significa abrir a caixa. E o que esse termo foi trazido para o Brasil para falar sobre a experiência de compra, sobre o que é a gente estar comprando algo e receber isso da melhor forma possível. Então, não é só você presentear, não é só você vender, é você ter todo o cuidado com o seu produto e fazer com que essa embalagem, ela seja parte do seu produto. Isso aumenta as vendas, isso aumenta o valor do produto, isso aumenta a venda, a percepção, tudo que é relacionado a esse produto, porque a pessoa sente de outra forma. É muito diferente, por exemplo, você receber um presente, um sabonete, assim, que é o mesmo sabonete, ou você receber um sabonete assim. Olha só a diferença. Olha, o mimo, o capricho, o cuidado. Isso tudo é valor agregado. Valor agregado. Para a empresa, para quem compra e para quem recebe aquele produto. Isso é verdade, porque o que eu disse na chamada do programa, que beleza não se põe na mesa, mas comer no chão é muito ruim. Exatamente, exatamente. Então, quando você recebe um presente que vem numa embalagem, aí a gente vê o cuidado que a pessoa tem com a gente. Exatamente. Ela transfere exatamente isso. Eu gosto de você e você merece cuidado, merece atenção, merece carinho, merece afago. E esse valor agregado, ele é muito mais valoroso do que um sabonete mesmo. Com toda certeza. E você passa, a pessoa, por exemplo, a empresa que investe na embalagem, ela transmite que aquele produto, ele foi feito com cuidado também. Porque você não pega uma pedra e coloca numa caixa e embala e entrega para qualquer pessoa. Mas aquele produto que você teve todo o cuidado de desenvolver, às vezes uma doceira que faz o doce ali com aquele maior cuidado, isso também tem que ser transmitido para quem recebe. E você não vai sentir isso se tiver em um plástico, se tiver de qualquer forma. Uma sacolinha. Exatamente. Sacolinha véia. Isso. Quantas vezes eu já... Tem gente, ah, mas eu não ligo para essas coisas, não. Não, isso para mim está tudo bem. Eu já peguei gente da minha família mesmo saindo de casa para levar a comida para o trabalho numa sacolinha de supermercado e eu fui lá e me enchi, não. Não vai de jeito nenhum. Você é muito chata, o que é que tem? É tudo a mesma coisa, ninguém vai reparar. Mas eu estou reparando. Exatamente. Não é assim? E o produto, ele, tudo isso é experiência. Então o termo unboxing, ele vem justamente para manifestar isso. Porque quando você compra algo, você compra por diversas razões. Às vezes a razão que você compra esse sabonete não é a mesma que eu compro ou que outra pessoa compra. Eu posso estar comprando para presentear, você pode estar comprando para você mesmo receber. Mas essa experiência que a empresa proporciona para o cliente, faz, diz muito sobre a empresa, constrói o branding, constrói a marca, constrói tudo o que a empresa quer ser no mundo. É verdade. E as embalagens, elas materializam isso. Então por isso que esse termo, ele vem ganhando muito, muita visibilidade. Por causa que realmente faz toda a diferença. E quem é, me conta aí você dona de casa que está me vendo agora, se você não tem debaixo do seu colchão, embalagens guardadas, papel de presente guardado. Porque se tem na minha casa, tem na sua também. Isso é verdade. As pessoas guardam. E é engraçado que a pessoa sai com a sacola na rua, com a sua marca ali, passando, sem você precisar fazer nada. É também uma forma de divulgação muito boa. Uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos, que quando eu vou numa loja, a vendedora faz questão de pegar a embalagem, o que ela me vendeu, com a sacola, ela não me dá, ela vai me levando até a porta da loja, aí sim ela entrega e agradece por eu ter comprado na loja dela. Isso tudo faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa cena. Dessa experiência. Isso. Que é comprar, exatamente. Então, os produtos hoje, a gente tem uma grande oferta na internet, nas lojas, são todas muitas opções. E a gente, cada vez mais, estamos fazendo compras mais conscientes e comprando aquilo que conversa com a nossa personalidade, com o nosso jeito, com os nossos sonhos, com os nossos anseios. Então, as embalagens, a marca e todo esse tratamento que a empresa oferece para os seus clientes, ela vem trazer isso de uma forma mais próxima, para que o cliente entenda. Então, hoje, a pessoa não compra uma bolsa, algo que vá comprar simplesmente pelo produto, simplesmente para colocar as coisas e carregar, mas por aquilo ter um significado maior para ela. Então, talvez, qualquer produto, seja um doce, seja um perfume, seja um sabonete, seja um produto até gráfico para a sua própria empresa, a pessoa compra aquilo por conta de um significado maior. Com certeza. Lá perto da minha casa tem um restaurante muito famoso e já é de praxe. Todo mundo sai de lá com uma marmita. Ele já chega, já sabe que ninguém vai conseguir comer tudo e tem a quentinha. Ah, sim. Só que agora, de uma semana para cá, eu tenho visto que tem uma sacola bonita com a logo do restaurante e as pessoas saem com a sacola, assim, com uma certa metideza. É isso que passa? Dá uma certa imponência para a pessoa? Com certeza. Porque hoje as grandes marcas, elas se utilizam disso. Então, você comprar, você está pertencendo também àquele local, àquele ambiente, àquele produto, àquilo que aquela sensação passa para você. E isso diz muito também sobre a pessoa. Então, quando você está usando algo, você está passando uma imagem. Assim é com o seu produto também. Então, se o seu produto está numa sacolinha de plástico, aquela branquinha, ele passa uma imagem. Se ele está numa sacola bem elaborada, bem feita, ele passa outra imagem. Até a postura da gente muda. Até a postura. Que interessante isso. Isso é agregar valor, isso é marketing. Isso é marketing, isso é vendas, isso é construção de marca. O branding mesmo. Porque o branding está em todos esses pontos que você mencionou. Está na tradição de carregar a marmita para casa, está na tradição de carregar a sacola no shopping ou em algum outro local. Está na tradição de levar o cliente até a porta, na conduta, na forma de atender, na forma de entregar o produto. Tudo isso é construção de marca. Você é dona dessa gráfica que faz essas embalagens. Exato. Quando foi que te deu esse insight? Eu falei, opa, esse aqui é o mercado. Por que que te deu isso? Bom, eu tenho a empresa há oito anos. E no início a gente começou vendendo cartões mesmo para fazer uma renda extra. Cartão de visita. Cartão de visita, exatamente. E aí com o tempo a gente foi evoluindo e eu fui me apaixonando muito pelo universo de marca. Que foi onde eu fui criando as minhas, a minha marca. A marca da Pug. Então eu pude sentir na pele quando eu fui a primeira que fez uma embalagem bonita no ramo gráfico. Enquanto a galera estava entregando no saquinho de papel com liguinha, eu fiz uma caixa toda bonita e essa caixa faz um sucesso, fez um sucesso. Ela faz até hoje, porque ela é uma caixa muito bonita. Você trouxe ela aqui? É parecida com essa, mas é mais antiga. E você fez essa para qual finalidade? Essa aqui é a nossa nova, porque agora todo ano eu faço uma diferente. Essa é a nossa versão 2024. E olha só que caixa linda, imagina. Maravilhosa. A sua empresa é Pug? Pug Mídias. Pug Mídias. Isso mesmo. E essa aí eu coloco o que eu quiser, uma camisa. O que você comprar conosco. Por exemplo, cartão de visita, cartão de agradecimento, embalagens. Tudo que você fizer conosco, ele vai na nossa caixa. Essa é a nossa experiência de compra. Já imaginou? Tá, aí eu recebi essa caixa, achei legal. Você me trouxe aqui o produto que eu encomendei de você. Só que aí eu vou querer mais caixas dessa, para poder colocar na minha loja, porque eu vendo camisetas. Aí encomenda com você. Exatamente. Aí você faz com a sua marca, com toda a sua identidade visual. E aí a gente produz. Gente, e esse rosa está lindo. Olha, e ela é bem bonita, chamativa. É arroba Pug Mídias. Isso, isso mesmo. Nossa, muito massa. E foi através disso que eu consegui ver o resultado que isso trazia. Porque fazendo para mim, eu pude ver, porque eu tive um crescimento muito grande em pouco tempo. E foi através das embalagens e da forma que a gente entregava o nosso produto. Eu sempre vi o produto gráfico com um olhar diferente. Não com um olhar de um papel, mas um olhar de levar uma mensagem. Então, quando eu percebi, eu falei, caramba, olha só o sucesso que a gente está fazendo. E a caixa tem muito a ver com isso. Aí eu falei, vamos produzir. Vamos começar a produzir. E aí foi onde a gente começou a trazer as embalagens também para o nosso round de produto. E eu tenho visto esse efeito e esses resultados positivos nos nossos clientes também. Então, eu sei que vale a pena quem é empreendedor, quem está começando, quem tem um negócio e quer alavancar. É muito importante que faça o uso dessas embalagens, que invista no seu produto e na sua apresentação. Porque é o que faz toda a diferença. Eu senti na pele, comecei do zero, sem nada, sem recurso. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo investir. Mas eu também fui assim. Mas os primeiros recursos que eu tive foi destinado para isso. E eu senti na pele o quanto fez diferença na minha empresa. Você é formada em quê? Eu sou formada em, primeiramente, formada em Direito. Foi quando eu estava fazendo um estágio na faculdade até para a complementação de renda que eu comecei a empresa. Mas logo depois eu vi que não era aquilo que eu ia querer para a minha vida. Porque a empresa começou a dar muito certo. E depois eu sou formada em Designer Gráfico também. Tá, mas você começou como... Você se formou em Direito? Me formei. Fez OAB? Sim, fiz OAB, passei de primeira. Olha que danada. E depois não quis advogar. E não quis advogar. Foi advogar em causa própria. Exatamente. Que interessante. Isso mesmo. E aí você se apaixonou por isso. Aí depois você foi fazer o curso de Designer Gráfico. Isso, isso. Porque eu já era Designer, só que sem a formação. Isso. Então eu já fazia. Depois eu fui me especializar. Então fui fazer faculdade, fiz muitos cursos, fiz especializações em Branding, em Marca. E foi onde eu trouxe esse conhecimento para a minha empresa, que eu pude aplicar isso na minha e trazer para os meus clientes também. Tudo começou com uma paixão. Tudo começou com uma paixão, exatamente. E você acha que se não houver paixão, nenhuma empresa cresce? Não, nenhuma. Eu tenho certeza disso. Eu trabalho com pessoas há um bom tempo e eu tenho muito claro na minha mente, porque eu crio marcas. Então quando um cliente chega para mim e eu pergunto, qual o propósito da sua empresa? Por que você está criando a sua empresa? E eu consigo ver a paixão no falar daquela pessoa, no olhar daquela pessoa, eu falo, vai ser um sucesso. Essa marca vai ser um sucesso, porque a pessoa já está investindo em marca, ela já está querendo embalagem, ela já está sonhando com o produto dela. E isso é o que faz o negócio acontecer. Quando eu vejo alguém e falo assim, ah, não sei, assim, para ver se dá certo, para ver se eu ganho um dinheiro. É muito sobre a energia que você coloca no seu negócio. Então assim, eu acredito em propósito, eu acredito em missão que Deus coloca e eu tenho certeza que cada produto, seja ele qual for, ele tem o poder de fazer a diferença no dia, na vida, no momento de alguém. Então por que não valorizar aquilo que você está entregando para o seu cliente? E quando você ouve uma pessoa assim, que é meia boca, do jeito que você fala, ah, não sei, talvez eu vou tentar, você fala com ela? Falo. Aí o que você diz? Eu falo assim, olha, eu entendo que toda empresa, ela nasce pelo lucro, ela nasce pelo dinheiro, mas ela não se sustenta nisso. Porque uma empresa, ela passa por muitas fases. Então se você hoje tem uma empresa focada em dinheiro, o dia que ela não te der tanto dinheiro quanto você espera, você larga. A paixão acabou. A paixão acabou. Então não existia paixão. Exatamente. E a empresa, você não vai conseguir uma empresa que só te dá lucro. Uma empresa que é 100% maravilhosa e tudo que você almeja conquistar, você vai conquistar assim. Mas quando você tem um propósito maior, quando a sua vida é entrelaçada com o propósito dessa empresa, ela cresce porque você não desiste dela por nada. Agora uma curiosidade, aqui nessa embalagem de sabonete, que você exemplificou muito bem, aqui você está recebendo um sabonete normal, como umzão, né? Isso. E aqui você está recebendo uma embalagem. Esse papel aqui dentro, o que é isso? Por que esse mimo? Qual que é a importância dele? É o papel seda. A gente usa muito ele para fazer esse ajuste na caixa, para deixar ele bem firmezinho aí. E nesse caso, como nesse aqui, por exemplo, deixa eu abrir essa caixa para você ver. Olha. Ah! Aqui eu tenho mais uma experiência ainda, né? Que é aquele suspense. Meu Deus, o que é isso? Abri a caixa e ainda não vi o que é. E aí quando eu abro, aí sim eu tenho aqui os produtos. Olha isso. Olha, e ainda vem florzinha seca, gente. É. Olha só que legal. Esse é todo o cuidado que a empresa tem, então você vê, gente, que sabonete, dá até dó de usar, né? O tanto que é uma obra de arte. Então embalam aqui para a gente ver como é que faz, mostra essa paixão aqui para o nosso telespectador de todo o Brasil. Perfeito. Eu trouxe essa caixa aqui, que é uma caixa de perfume, para poder embalar, porque ela é uma coisa mais fácil. Para mostrar que não importa. Você pode vender um produto, você pode vender um artesanato, você pode vender um brinco, qualquer coisa. Mas se você tem o cuidado com o seu cliente, com o seu produto, você pode fazer algo diferente. Então eu trouxe essa caixa, que ela é uma caixa de papel, e aqui, ó, tá vendo? A caixinha. E eu trouxe o papel seda para fazer esse enrolho. No caso aqui da caixa, eu vou usar o papel como fundinho mesmo. Eu gosto de amassar ele assim, por dentro, e deixar ele... Rústico. Rústico, fazendo a caminha. Tá vendo? É bem simples. Sim. É só para você trazer esse aspecto. E aí você coloca o produto que você vai vender aqui dentro. Uma coisa que eu adoro e que eu sugiro que todos os clientes façam, é o cartãozinho de agradecimento. Agradecimento, você falou que a vendedora vai até a porta com você. Esse aqui é a vendedora falando com você. Que legal! Porque chegou na sua casa, ela não teve experiência de contato, mas aqui você recebe um recadinho, te agradecendo pela compra, agradecendo por você ter confiado na empresa e comprado o produto. Nossa, muito legal! Então é algo que faz muita diferença. Coloca o recadinho aqui e fecha. Olha, eu sou ainda mais do capricho, então eu gosto de fazer o negócio parecendo, de fato, um presente. Então já pega o lacinho aqui e coloca também. Agora olha isso. Isso tudo você faz personalizado na sua fábrica? Personalizado, tudo. Na sua gráfica. O papel seda, a caixa, o cartãozinho, a fita de cetim, tudo. A gente já deixa tudo pronto para o cliente só fazer a experiência do cliente dele. E você, sua cliente não demora. Oh, que bom! Eu vou botar uma empresa, já gostei, já tive paixão por isso. Eu vou ficar muito feliz. Gente, e você recebe pessoas não só aqui do estado de Goiás, de fora também? Hoje, graças a Deus, até fora do Brasil, a gente atende, entrega para lá. A gente já entregou em mais de 12 países. Gente, você não está fácil não, hein? Que legal! Pois é, eu fico muito feliz com isso. E realmente, isso é resultado de uma visibilidade que a gente ganhou fazendo para nós o que a gente também faz para os nossos clientes. Você sabe que você está contando aí a sua história? Eu fico pensando que muitas vezes Deus nos deu uma oportunidade e a gente não percebeu. A gente não viu. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, exatamente. Por isso que eu te falei que veja as coisas com um olhar de fazer pelo outro, porque tudo que você faz é benefício na vida de alguém. Seja em um minuto, onde a pessoa vai comer o doce, mas aquele doce vai deixar ela mais feliz, seja em momentos como um perfume, como um sabonete, seja para a prosperidade dela, como, por exemplo, o que eu faço, qualquer coisa. Hoje as empresas existem porque alguém precisa de algo. É verdade. Então, por mais simples que seja o produto, ele vai ter o poder de fazer diferença no dia e na vida de alguém. E sempre Deus esteve na sua vida? Sempre. Sempre Deus esteve na minha vida, porque até a empresa começou, começou mesmo comigo fazendo os convites do meu casamento na igreja. Mesmo? Você mesma que fez? Isso, é o meu marido. A gente foi fazendo assim, meio arriscado, tentando fazer e Deus foi tão bom com a gente que através da nossa empresa a gente conseguiu pagar o casamento, que se você me perguntar como, eu não sei. É mesmo? Exatamente. Pagar o casamento, fazer o convite e depois começar a fazer convite para outras pessoas, outras noivinhas e vender também esses convites. e é algo que realmente foi acontecendo assim e realmente foi um mover de Deus na minha vida, eu tenho certeza disso. E é como se fosse fazer... Eu sempre dou esse exemplo, quando a gente mexe com massa de pão, a gente vai mexendo a massa, ela vai crescendo. Exato. Vai crescendo. Quando a gente tem essa coisa do cuidado com o outro, que eu achei muito importante você dizer isso e quando você faz a coisa certa na hora certa e você faz com amor, aí não tem jeito de dar errado, só dá certo. É isso mesmo, não tem como, porque até as coisas que dão errado são para dar mais certo depois. É para a gente descobrir, né? Exatamente. Então, gente, olha, aproveite aí as oportunidades, se você sentiu que a hora é essa, não duvide não, vá. E de qualquer idade, qualquer tempo, faça aquilo que o seu coração tocou, faça aquilo que você viu que é um bom negócio, porque dá certo. Querida, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada. Mais sucesso para você. Muito feliz. Obrigadão.